Hoje eu trago uma sobremesa que vai fazer vocês se apaixonarem. É uma moça gelada cremosa. Em uma panela vamos colocar duas caixas de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite. Vamos colocar também 10 colheres de leite em pó. Vamos misturar bem até dissolver todo o leite em pó. E hoje eu quero mandar um super beijo para Maria das Graças que nos acompanha lá de Vitória da Conquista e para todos os nossos seguidores da Bahia que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Em seguida vamos levar para o fogo médio e mexer sem parar até desgrudar do fundo da panela. Aqui já está pronto! Agora vou passar para um refratário e deixar reservado. Já deixe aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço especial para você! Em uma batedeira vamos colocar 200 ml de chantilly líquido. E por aqui é assim mesmo. Nessa quarentena ou você deixa ajudar ou então não se faz nada. E por aí? Será que tem alguém que se identifica também? Não precisa de colocar açúcar, pois vamos misturar aos ingredientes já reservados. Agora vamos bater até dar o ponto de chantilly em que você vira para baixo e não cai. Agora vou passar aqui para o chantilly nossos ingredientes que estavam reservados e misturar tudo até ficar bem homogêneo. Agora vou voltar novamente para a nossa travessa. Aqui eu ralei uma barra de chocolate branco que usei essa daqui e vou jogar por cima. Agora é só levar na geladeira de uma a duas horas para ficar bem geladinha. e olha isso gente que maravilha! Vocês podem fazer que eu tenho certeza que vocês vão amar. E essa foi nossa receita de hoje feita com muito amor para vocês. Que Deus abençoe vocês abençoe a família de vocês um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti